O microfone tá longe... Pronto... É... Mais um vídeo... Mais... Mais um dia... É... Tá o nome... Nome na... Na descrição do vídeo e tal... Enfim... Cara... Falta só uma estrela... Essa estrela... Eu tenho que... Vim aqui... Primeiro... Primeiro... Cara, eu sofri uma coisa... Ah... Ah... Então tinha um jeito de duas fases de chegar pra... Do que eu mudei em puta... Volto a vê-la... Ah... Enfim... E aí... O ônibus não tem... Não... Vamos trocar a ideia com o re... Ah... Agora eu sou... Mãe. Pai. E o trajeiro foi rir, sim, os animais entraram, mas conseguem recuperar. Isso é maravilhoso, agora. Uma coisa de celular pode ser aconselhada? Acho que não, essa é bastante difícil, mas estou lá. A última estrelinha. Espere, só resta um plano, como o Bowser. Sim, mas está bem, o animais não pode visualar, acredito, mas é um animais. É mesmo, nem o Mario conseguirá pular tanto. Certo, deixarei que use o... Isso, querido. Você pode usar o ônibus real. Sim, meu, é, chega a hora de você usar o ônibus. Quando eu era jovem, claro que não, eu me cango com seus ramos, devem ter ideia de ajudar o mar, achar a última estrela. Pronto. Agora eu posso usar o ônibus para ir, Lucas, se eu não, não posso. Finalmente, o ônibus já está acertado de burro. Tinha acabado de ver, assim, dois minutos depois. Opa, eu estou sentado. Tinha um lugar. Um lugarzinho fofo. Tudo é fofo nesse lugar. Essa é a música, a música depois do tempo ela começa a se irritar de uma maneira aqui no meio do céu. Bem, finalizamos nossa volta ao mundo do Mario. É, tem poucos lugares que a gente não visitou. Ih, uma galerão ali torcendo por nós. Galera, acho que virou um ponto turismo. Vai, vai, Mario! Tenta aí na porrada! Ah, mistério de lava quente. É tão bom estar aqui. Vamos lá! Hehehehehehe E aí? Fosferatu! Que bizarro! Ah, esse legal aqui lembra um pouco o... Qual não é mesmo? Ah, isso é uma fase de caixão da base. Isso é um erro hoje. E aí? E aí? Eita, priola. Será que ele vai estar aqui? Será que ele vai estar aqui? Não sei se era ela ou era o que eu vou fazer todas elas Porque cada uma dá um item diferente e eu quero todos os itens O que é combo? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O carro de rosa ficou roubado O carro de rosa não, o carro de rosa não é um carro de rosa O que é que eu vou fazer? 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 Eu vou morrer na primeira. Isso aí é primário do William. Quase... Ah, eu cheguei... E aí... Carreiros... Pegou bem... Pegou bem! Pegou bem! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL